Há duas semanas você viu aqui no Hoje Sábado que nós fomos visitar o SBT lá em São Paulo e levamos cinco crianças para conhecer os estúdios, cidade cenográfica e chegar bem pertinho dos atores de Cúmplices de um Resgate. Pois bem, mas durante a nossa visita pelo SBT nós conseguimos chegar pertinho de uma pessoa que é muito conhecida de todos nós e que aceitou dar uma entrevista para a gente falando sobre os bastidores da televisão. E olha, uma dica, ele é assim ó, com o Silvio Santos. Carlinhos Aguiar nasceu em São Paulo e tem 60 anos. Trabalha no SBT desde os anos 80, quando fazia figuração nos programas do Bozo. Em 1985 ele se lançou como cantor. Nossa Senhora, calma. Ainda bem que o Carlinhos Aguiar parou de cantar, hein? Foi uma das grandes atitudes que ele tomou na vida. Aí ele virou ator das câmeras escondidas do Silvio Santos e junto com o Ivo Holanda, a Ruth Ronce, o Gibe, a Gel e muitos outros, ele virou um ícone da televisão brasileira. Gente, olha quem está aqui do meu lado. Eu. Você. Nós. Com esse bigode, olha só, estou vendo o seu bigode de perto. Bicho, esse bigode aqui da época Guaraná e Rolio não tinha etiqueta, velho. Carlinhos Aguiar, tudo bem, Carlinhos? É nóis, que heróis. Oi para você que está em casa, oi para você que está nos vendo e oi para todo mundo, é nóis. Para todo mundo. O Carlinhos, hoje você estava gravando aqui? Com o Silvio. Com alguns pontinhos. Ele acabou de sair de carro. Eu vi, eu vi, eu vi. Viu o patrãozinho, meu. Paz da gente, né, velho? Esse cara é... Ele não é lindo? Ele é tudo de bom.com.br. Porque eu arrebento você de fora. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu vou ter um filho patriaral. Mas você sabe que tem gente que fala que você puxa saco do Silvio Santos, é verdade? Deixa eu falar com você assim, vou explicar, você vai entender. Por favor. Se eu trabalho com Deus, para que eu vou puxar saco do Santinho, velho? Tanto cara aqui na roda... Parece a música da Maísa. Se eu posso puxar o saco do Silvinho... Eu vou falar com você. Tanto que se um dia o Silvio quiser falar assim, Marcarlinhos, eu queria falar uma coisa para você. Ele pode falar, patrão. Eu estou sentindo uma emoção muito grande em relação a você. Ele fala, o seu Silvio, demorou. Eu também sinto isso pelo senhor. Mas depois vão falar o que da gente? Não, seu Silvio, pode... Eu viro um viado nessa história, eu tenho problema. Mas você não tem nenhuma chance perto da Lívia Andrade, né, hein, Gazaroli? Isso o mundo acaba e sobra só eu e ele. Aí sim. Aí sim. É, você não sabe? A peruca que eu vou pôr, depilo o corpito. E fala para o Silvio, arre bem pra cá, arre bem pra cá. Eu estou trabalhando. Você trabalha com ele há quanto tempo? 35. 35 anos? Graças a Deus. E você fez muita pegadinha também, caminha escondida. Na realidade foi assim. Em 1978, junto com o Deto Costa, com o Hélio Chiari, o Silvio trouxe as ideias lá dos Estados Unidos. Do negócio lá que ele trouxe. Aí eu fui o cara que foi o cupido. Aí, pô, calinha muito louco, não sei o que, bebê, bebê, coloca esse cara pra ver o que acontece. Eu fui o primeiro cara a apanhar. Em 1980. Aí depois eu fui pro Alegria em 81, 82, 83. Aí surgiu o Ivo Holanda, Fernando Benini, o Gibe, que já fazia o Papai Papu do Danano Nuboso. Enfim. E aí virou esse estrondo que é hoje. E claro que o nome que virou, que criou, ficou legal foi Ivo Holanda, porque ele foi o pico da história em relação a levar porrada, aquele negócio tudo e põe bola. Então tem que parabenizar. Todo mundo tem sua linha de direção. Eu acho bacana, sabe, essa transação toda ter ido influindo em relação a ele. Alguém começa e alguém vira sucesso com a coisa. E daqui a pouco nossa entrevista continua com o Carlinhos Aguiar. Será que os choques do Jogo dos Pontinhos são de verdade? Ai, inferno! Hoje, sábado desta semana, está entrevistando um dos astros das câmeras escondidas do programa Silvio Santos. Carlinhos Aguiar vai revelar agora se os choques do Jogo dos Pontinhos são verdadeiros. Ai, inferno! Aquele choque é de verdade? Muito! Ele tem um negócio, fica como se fosse um celular pequenininho, que é celular mesmo lá de japonês. Então ele tem três números assim, tem três em cima, assim seria um, dois, três. Um, dois, três. Então tem os de baixo, a Lívia, a Flor e a Carlos, a Patrícia, a Pobisci, o Porpetone e a Ellen. E ele tem um do meio. O do meio, quando ele aperta, sai na geral, então todo mundo toma um choque, mas não é tão forte. Agora, quando ele escala um só, toda aquela carga vem só em cima de um. Tanto que eu já falei para eles, Silvio, o choque foi tanto na Ruela, que eu fui fazer o exame do dedão lá, o cara falou que não pode, que fechou meu anel, mano. Faz uma declaração de amor para o Silvio. Silvio, não é por nada não, mas aqui dentro do seu coração, com olhos nos olhos, sentimento profundo, mais profundo do que para fora. Queria dizer para você aqui com todo orgulho, esse tempo todo que eu trabalho com você, eu tenho que agradecer a Deus, a Deus e a você, e claro que também é o meu trabalho. E dizer uma coisa para o senhor, com toda sinceridade, se um dia o senhor estiver carente, precisar de alguém, e numa dessas brincadeiras todas, o senhor não tiver ninguém que nesse momento lhe ampare, pode contar comigo que eu sou facinho, moleque. Afinal de contas, são 30... E 5 e mais uma beirada. 35 anos, quer dizer, esse ano você completa 70, é isso? De idade? Não, 70 eu estou tentando vir, 70 tem que ter o pai, aquele velho, diabo. Nós tentamos a Lívia, tentamos a ele, não conseguimos, trouxemos. É assim, quem não tem tu, vai tu mesmo. Esse cachorro aqui chama-se degrau. Vocês vão ver o que ele vai fazer e o que vai acontecer. Cuidado com o degrau. É degrau? Ah, degrau! Não, degrau! Calma! Vem cá, degrau, calma. Ô, pessoal! Calma aí, brother, não corre não!